Fala galera, a Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje pra falar a respeito de novo lote de Playstation 5 e claro, novos preços Essa é uma questão que está sendo muito levantada Primeiro porque não temos lotes disponíveis do console da Sony de jeito nenhum Ele entra em estoque e logo termina Além disso tudo, vamos falar sobre entregas e claro, eu vou falar da questão de preço Pois pra quem não sabe, há menos de um mês tivemos um anúncio Primeiro do site Conexão Política e depois do próprio presidente De que o preço dos videogames iria cair Então vamos falar se esses novos lotes que teremos amanhã já vão estar com esses novos preços Tá ok? Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, poste pra mim e se inscreve E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém Então bora lá! Bem meus amigos, um dos grandes problemas para conseguir os consoles de nova geração Com certeza é o preço Mas atualmente temos enfrentado outro problema, que é a escassez A escassez de consoles é algo inacreditável que chega a chocar todo mundo Porque a gente jamais pensou que um console de R$4.700 iria esgotar em questão de minutos E mostra o quão forte é o mercado gamer aqui no Brasil Vindo isso, a gente sempre tenta ficar aí de olho Eu aviso vocês aqui no canal Trago informações de quando o lote está disponível para vocês correrem lá e comprar Infelizmente, muitas vezes não dá certo A grande maioria das pessoas tentam comprar via link Mas acabam vendo a publicação depois Acabam dando uma vacilada Acaba que não se realiza, não se concretiza Por quê? Porque é tudo muito rápido São cerca de mil unidades, 500 unidades É tudo vindo da Ingra Que disponibiliza para algumas lojas uma quantidade muito limitada de unidades Então, para ajudar vocês, eu vou fazer algo novo para esse lote que vai acontecer no dia de amanhã Vai ter aqui, no primeiro comentário fixado Um link do WhatsApp de um grupo Somente para o lançamento do lote Exatamente Então, lá, na hora que o lote estiver disponível Eu vou mandar o link para vocês Para que vocês possam correr lá E, claro, comprar o console Tá ok? Agora, bora falar de toda a outra parte Cárdia Esse link que tu vai mandar lá no WhatsApp Ele vai ter as duas versões Se estiver disponíveis Vão ter as duas versões Tanto com o console digital Quanto com o leitor de disco Cárdia Esse link deve ser mandado por volta de que horas? Deve ser mandado por volta de amanhã Dia 29 do 7 às 16 horas da tarde Caso tenha algum atraso Eu vou avisando pelo link É claro que eu também irei postar Como sempre aqui na comunidade do canal E também, claro, no link do Twitter Cárdia Outra consulta E os preços? Vão ser os novos preços? Aí que mora uma questão Para quem não se lembra Por volta do dia 6 de junho O site Conexão Política Trouxe uma matéria Onde ele falava Que o governo federal E o Ministério da Economia Iam reduzir novamente O IPI dos consoles Muita gente, então, falou Poxa, graças a Deus Que bom Mas demorou Para termos Uma fala direta Do presidente Direta do governo Isso aí demorou Não foi no mesmo dia também não O governo, então, veio agora em julho E falou que sim Reduziremos mais o IPI dos consoles Até o próprio filho do presidente Falou a respeito Falou que será feito Que será realizado E que será feito em breve A grande questão Que muita gente me pergunta é Cárdia Esses novos lotes, então Do dia 29 Eles já vão vir com os novos preços? Infelizmente, não Por qual razão? Porque foi falado pelo governo Foi falado pelo presidente Que eles vão reduzir Mas não foi anunciado ainda No Diário Oficial da União Como não foi anunciado ainda No Diário Oficial da União A Playstation Nem a Xbox Ainda reduziram Os preços dos consoles Então, querendo ou não Ele ainda vai se manter Com preço de R$4.700 Para a versão com leitor E R$4.299 Para a versão sem leitor Não vai haver mudança Atualmente, não Ah, então Cárdia O que eu vou fazer então? Eu vou comprar qual das versões? Ou então eu não vou comprar? Vou esperar reduzir Bem, você pode esperar Ou então você pode comprar Pois caso Depois que você compre Caso Depois que você compre Venha a ter a redução Vamos dizer Tu comprou amanhã Sexta-feira Chega lá Ordem do dia Tal Pá, pá, pá Tá lá No Diário Oficial da União Menos 10% do IPI Tu vai falar Pô, perdi esse dinheiro? Claro que não Eu, quando eu comprei O meu PS5 Quando eu comprei O Xbox Series X Foi a R$5.000 E ambos os consoles Quando houve a redução A primeira redução de 2020 Eles caíram 10% do IPI Então me devolveram R$400 do Xbox Series X E R$300 do PS5 Então, fiquem tranquilos Todas as lojas oficiais Elas devolvem o dinheiro Para o consumidor Caso exista alguma alteração No preço Esse mal vocês não correm Vocês não precisam ter medo De serem roubados Supiados Caso exista uma redução Então hoje Provavelmente Caso você compre o console Amanhã no caso Compre o console E daqui uma semana Antes de você vir A receber o console Na sua casa Exista alguma redução Fique tranquilo Essa redução Será feita também No preço E muitas lojas Vão escolher Devolver o dinheiro Para ti em forma de dinheiro Ou então Em forma de voucher Para você gastar Na própria loja Tá ok? Então São várias as opções Que vocês têm Para conseguir comprar São várias as lojas Fiquem de olho Em qual vai ter Uma entrega Melhor E fiquem de olho Também Em qual Vai ter Um melhor Tratamento Para com o consumidor Vale lembrar Que a Amazon E a Shop B Na minha opinião São as melhores Lojas do mercado Atualmente Para comprar um videogame Um Playstation Porque a Shop B Shop B 100% especializada Em games Shop B Vendeu meu PS5 De maneira espetacular E de muitos Outros amigos Também E a Shop B Querendo ou não Ela é afiliada Oficial É a única loja Gamer do Brasil Afiliada oficial Da Playstation Já a Amazon É a maior varejista Do mundo Melhor Logística Do Brasil Com certeza Eu compro coisas Aqui Eu estou no Paraná Para quem não sabe Eu compro coisas Aqui E chega em menos De dois dias Às vezes até em um dia Coisa espetacular Eles tem um Ótimo Ótimo Transporte E também Tem conseguido Adiantar Os lotes Você fala para mim Como assim? Eles vendem para ti agora Um lote Dia 29 do set Falando Ah, a entrega É para o dia 30 do 8 Vai falar Opa, beleza Estou aceitando Muitas pessoas Estão recebendo Até com 15 20 dias De antecipação Algo espetacular Então por isso Eu gosto muito Dessas duas lojas Compro sempre Ou na Shop B Games Ou então Na Amazon É a minha opinião Pelo menos Bom Como eu disse Vou tentar ajudar vocês Dessa vez Primeiro comentário fixado Vai ter o link Vai ter o link Onde vocês vão Entrar nesse grupo E amanhã De maneira rápida Eu irei postar Para vocês O link Dos PS5 Além disso tudo Vocês podem tirar Qualquer dúvida comigo Vou tentar Ajudá-los Com certeza Meus amigos Bom Comentem aí O que vocês acharam A respeito disso tudo Infelizmente Não temos a redução Ainda Porém Caso exista Alguma redução Após A venda Do nono lote Com certeza As pessoas que ainda Não receberam o console Serão agraciadas Com a redução Também Fiquem tranquilos Espero que tenham curtido Esse vídeo Caso tenha curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito No canal Pôs esperando que se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega vídeo pra ninguém Então falou da ganga Aquele abraço Fui Fui E se tuneisse E se inscreve Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.